O Disco de Nebra tem 3.600 anos. Ele foi encontrado no leste da Alemanha, próxima à cidade de Nebra. Os homens da Idade do Bronze determinavam com ele as datas do solstício. É a mais antiga representação das estrelas em todo o mundo e um dos melhores exemplos do que os antepassados da Saxônia-Anhalt deixaram para a civilização. Os primeiros reis e imperadores alemães adoravam a região. Otto o Grande mandou construir em Magdeburg seu palácio favorito. E no século X foi colocada a pedra fundamental da catedral, onde ele está enterrado. As catedrais de Naumburg, Halberstadt e Measeburg têm mil anos e abrigam tesouros conhecidos em todo o mundo. 80 igrejas e mosteiros desta época remota ainda existem e podem ser visitados ao longo da chamada Estrada Românica. Em 1517, a região presenciou um fato que repercutiu em todo o mundo. Martinho Lutero pregou suas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Elas se espalharam por toda a Europa e terminaram na Reforma Protestante. Os locais onde aconteceu este capítulo da história são hoje patrimônio cultural da humanidade. E ainda existem três outros locais da Saxônia-Anhalt que são considerados patrimônios mundiais. Um deles é Quedlinburg, como exemplo de uma cidade típica medieval. A pavimentação de paralelepípedos, as ruas estreitas e as casas em estilo enchaimel fazem os visitantes voltar no tempo. A Bauhaus in the South marcou o início do período que chamamos de modernidade. A escola revolucionou a arquitetura e o design no século XX. Nenhuma outra cidade tem tantos prédios projetados por Walter Gropius e seus colegas. Há poucos quilômetros dali, um estilo completamente diferente. Os Jardins Reais de De Salvoerlitz também estão na lista da Unesco. O conjunto foi criado com grande influência dos ideais iluministas, há 250 anos, pelo príncipe Leopoldo III. Uma obra que mistura diferentes estilos, mas de maneira harmoniosa. E a história recente também deixou vestígios. O vilarejo de Hötensleben ficava na fronteira entre as Alemanhas Ocidental e Oriental. É o único lugar na Alemanha onde as cercas e estruturas da cortina de ferro ainda estão intactas por 350 quilômetros. Esta paisagem também é estranha. Ferrópolis, a cidade do ferro. As escavadeiras de carvão lembram os tempos da Alemanha Oriental, quando Bitterfeld era o lugar mais poluído da Europa. As minas se transformaram em lagos e a escavadeira virou bastidor de um interessante palco a céu aberto. Bronze e carvão mineral, o medieval e o moderno, ditadura e democracia. Nesta região, no centro-leste da Alemanha, é possível vivenciar a história de perto e aproveitar muito bem o presente. 맛이 teoria é sério, gente. Porja. É isso aí. É isso aí. E é isso aí.